E aí, minucinhos? Beleza? Então no último vídeo nós paramos aqui, eu morri porque eu tava bugado aqui, e eu fiquei muito puto e finalizei o vídeo, futaço, e agora eu acabei de matar esse maluco e desbloqueei alguns itens, desbloqueei essa arma aqui, só que ela tem muito pouco dano, velho, lutei por isso pra nada, velho, que merda, mas a velocidade de ataque é muito rápida, então não sei se vale a pena, ó, eu acho que vale a pena, são ataques rápidos, eu prefiro ataque rápido do que, eu prefiro modo de ataque rápido do que lento, só que a gente tem 28 de dano aqui, né, aqui tem 13, então eu vou ter que ficar com essa arma até a gente poder upar essa aqui, A gente liberou um implante também, que é, acho que é esse aqui, eu não sei quais, ó, a gente tem esses dois implantados, e tem essa aqui, que a gente pode colocar aqui e recuperar 3 de vida a cada segundo, a gente tem muita coisa, tudo isso aqui é que a gente não usou, temos consumíveis, temos diagramas da espadinha lá, temos muitas peças, então bora continuar o jogo. Ah, beleza, a gente acendeu a luz, eu ia falar, vamos voltar pra base, que aí a gente... O que que é isso aqui? O que é isso? Muito melhor, velho Vocês viram, apesar de ter gastado muita estamina Ataque rápido, velho, muito melhor Então vamos voltar pra base E dar uma upgrade em tudo aqui Porque a gente tá muito fraco Em relação ao que a gente já deveria estar, né A gente já deveria estar bem mais forte Então vamos ver o que a gente consegue fazer aqui Calma, vamos matar o de cima primeiro Ai Gostei Gostei E achei melhor Do que... Eu só não entendi esse bagulho da energia Bom, a nossa vida aumentou um pouquinho Ai Não deixou item A gente veio lá de cima Iniciaram uma sequência de... Tá, isso a gente já sabe Eita A gente pular e fazer um ataque Eu não tinha parado pra pensar Ó, que da hora A gente veio dali A porta não pode ser aberta agora Tem alguma coisa aqui Vamos subir Vamos subir Vamos subir então Nada Vamos ver o que a gente encontra aqui Ai Ai Eu tô indo pela parte mais fraca Mas eu não sei Eu não sei Tô gravando esses jogos aqui Tudo de uma vez Tá Só pra vocês não... Tipo... Eita porra Nossa What? É humano Tá, esse aqui é um cara de verdade Tá Eu quero a perna dele Nossa A gente tá muito morto, velho A gente não vai conseguir chegar ali Pera aí, guys Pera aí, então Já volto aqui com vocês A gente tem que ir muito rápido, velho Pra pegar nossos itens A gente pode alternar A gente tem duas curas agora Eu não sei Ai Se o negócio vai tá Se as luzes vão tá ligadas lá Ou se a gente vai ter que fazer tudo de novo Se for isso aí Vai ser bem difícil Eita porra What the fuck, mano Ah, já eram nossos itens Tipo, eu queria recuperar os nossos itens, né Pra gente não perder tudo Nossa sucata Mas a gente tá muito fraco, velho Esse que é o problema E eu ainda nem aprendi sobre o jogo direito Olha, não dou nem dano nela Que bosta em gás Mas eu ainda prefiro essa arma Eu não vou trocar ela Vou upar ela Então, na verdade Se a gente não tivesse morrido E a gente tivesse saído dali A gente ia encontrar com aquele boss Só que Eu queria encontrar com o boss Vivo com os nossos itens, né Ai, carai O que aconteceu? Caramba, velho Beleza Eu tô muito perdido A gente não pode entrar por ali Então a gente tem que entrar aqui Então a gente tem que entrar aqui Na verdade não tem nada pra entrar ali, né Então eu vou ter que mudar a minha arma mesmo Vou ter que colocar essa Que o dano é maior E vamos ver se a gente mata esse boss aqui Agora, quando a gente vai conseguir? Pera Nossa Calma Calma Ah Velho, não dá pra desviar Não dá pra desviar, mano Caralho Que difícil Então, guys Esse vídeo vai ficar um pouco mais curto Eu vou dar uma relaxada Vou pegar a manha desse jogo de novo E já que a gente já perdeu mesmo os itens Deixa os itens aí quieto E eu vou voltar com mais calma E a gente vai passar essa fase Beleza? Então eu espero que vocês estejam gostando dessa série E das outras também Se quiserem pedir algum jogo em específico Deixa aí nos comentários Deixa aquele seu like Compartilhe o vídeo com os amigos E se você não é inscrito Se inscreve aí no canal E ativa o sininho Pra receber notificações de todos os vídeos Então, valeu Até a próxima E É Nóis Bem Please We love you E Luz Luz Luz